Eu acordei hoje pela manhã e eu percebi que eu estava com um dom um pouco diferente, o dom de adivinhar o pensamento das pessoas, vou provar para vocês já já, hoje quinta-feira, véspera de feriado, eu já descobri o que vocês pensaram, ufa, graças a Deus, amanhã eu não vou precisar fazer nada, vou descansar, estou correto? É, para alguns nem tanto, mas para a maioria o pensamento é este, para vocês que vão à escola, nossa, amanhã não tem aula né, mas nós não podemos nos esquecer do motivo desse feriado, feriado de Tiradentes, uma pessoa importantíssima na história do povo brasileiro, que deu a vida defendendo a causa desta nação, deste povo, portanto, Tiradentes fica eternizado, eu não sei se por muitos anos ainda teremos este feriado, porque as coisas oscilam, mas uma coisa é certa, Tiradentes vai ficar marcado na história do povo brasileiro pela eternidade, agora, nós temos alguém que é muito maior do que Tiradentes, não é verdade? Tiradentes, nós temos Jesus Cristo, nós temos o Senhor da nossa vida, que também se eterniza, mas tudo isso não é suficiente, apenas sabermos aquilo que Jesus fez por nós, mas nós precisamos também tomar consciência daquilo que nós precisamos fazer por Ele, tanto Tiradentes, como Jesus Cristo, também são eternos para nós, mas nós precisamos entender que a exemplo de Cristo Jesus, também nós precisamos sair do anonimato, e esta atitude, ela se dará à medida do tempo em que nós vamos tomando consciência daquilo que precisa ser assumido na nossa vida. Interessante que, já há quase duas semanas, nós estamos refletindo sobre textos do Livro dos Atos dos Apóstolos, e nós vemos Jesus atuando na pessoa dos Apóstolos, na pessoa dos discípulos, e também estes Apóstolos discípulos, se tornaram eternos na história, por conta do seu comprometimento com a obra de Deus. Portanto, voltando para o feriado de amanhã, vamos descansar? O que seria descansar? Será que seria dormir até acordar? Isso não é garantia de que nós vamos descansar, porque para alguns, quanto mais dorme, mais dor sente, mais cansaço. Talvez, nós pudéssemos frisar naquilo que é essencial na nossa vida. Feriado, um dia que nós não temos tantos compromissos, o que é o essencial para vivermos no dia de amanhã, a partir de agora? Viver a nossa fé. Se nós temos um pouco mais de tempo, nós deveríamos nos ocupar deste tempo, para poder compreender aquilo que é a vontade de Deus. Os Apóstolos hoje respondem ao Sinédrio, obedecer antes a Deus do que os homens. Deus deve vir em primeiro lugar. Ali, o Sinédrio orientava para que eles se calassem, que eles não falassem de Jesus Cristo, mas eles escolhem obedecer a Jesus Cristo. Eles propagam a palavra de Jesus, eles propagam a notícia de Jesus ressuscitado para toda a Jerusalém. E sofrem, sim, as consequências disso. Quantas vezes não foram apedrejados, quantas vezes não apanharam, foram presos por conta disso. Mas um anjo de Deus os tira da prisão, para que eles possam continuar pregando o Evangelho. Oxalá que nós possamos encontrar ao longo da nossa vida, também anjos que facilitam o nosso caminho, para continuarmos cumprindo a nossa missão de anunciar o Evangelho. De que jeito? Amanhã, amanhã, teremos a oportunidade de estar um pouco mais de tempo com a nossa família. É tempo para darmos atenção às pessoas que amamos. É tempo de podermos partilhar um pouco dos acontecimentos da vida, dos sentimentos, das dificuldades. Mas, é tempo para rezar uns pelos outros, é tempo de aproveitarmos para estar com aqueles que nós amamos. Então, não desperdicemos o nosso tempo com coisas supérfluas. Nós somos chamados a viver uma vida missionária, onde levamos Jesus Cristo, onde levamos a alegria do Evangelho. Quais são as pessoas que nós vamos alegrar no dia de amanhã? Talvez, nós estejamos pensando lá dentro do nosso coração, mas como que eu vou poder alegrar alguém se eu estou angustiado? Se eu estou triste? Se eu estou desanimado? É simples. Corramos para os braços de Deus. Busquemos a experiência de Jesus, permitamos que Ele adentre o nosso coração, permitamos que Ele faça arder o nosso coração. É assim que nós vamos encontrando motivação para podermos colocar em prática a nossa missão. Se você vai tomar o ônibus para ir ao trabalho, porque, embora seja feriado, muitas pessoas vão trabalhar. Que nós possamos aproveitar deste percurso, seja de ônibus, de trem, de carro, que nós possamos aproveitar para poder falar de Jesus, não apenas com palavras, mas principalmente com as nossas atitudes. Nós precisamos revelar Jesus Cristo a partir dos nossos atos. Interessante que o Evangelho de hoje fala daqueles que aceitam Jesus e fala daqueles que não o aceitam, aqueles que o negam. Nós poderíamos nos perguntar, será que eu já neguei Jesus em algum momento da minha vida? A primeira resposta é certa, nunca, nunca neguei Jesus. Mas, meus irmãos, cada vez que nós cedemos aos pensamentos ruins, cada vez que nós desejamos algo que não é tão bom para o nosso irmão, cada vez que nós, ainda que lá no nosso interior a gente diga assim, nossa, mas fulano é muito desagradável, é muito chato, é uma pessoa não benquista. Quando a gente vira lá para o nosso pai, para a nossa mãe, lá no nosso interior, quando eles nos chamam a atenção e a gente diz assim, nossa, meu pai é chato. Tudo isso são maneiras de nós negarmos a proposta de vida que o Senhor nos faz. Cada vez que nós nos esquecemos de passar a nossa vida pelo crivo do Evangelho, infelizmente nós corremos o risco de estar, no mínimo, nos distanciando da graça de Deus, negando a sua proposta. Eu fico olhando para os apóstolos. Será que nós teríamos coragem de passar pelas mesmas situações ou piores por causa de Jesus Cristo? Ser preso, né? A pessoa que tem a estigma de ter sido preso uma vez, mas os apóstolos não estavam nem um pouco preocupados com isso. O que eles queriam era mostrar para o mundo a verdadeira razão de viver, o verdadeiro sentido da vida. A maioria deles foram mortos, a começar por São Pedro, crucificado, Santo André, crucificado. O único que teve a regalia de morrer de velhice foi São João. Nós achamos bonita a história dos apóstolos, dos santos, dos mártires, mas será que nós estamos dispostos a viver a mesma experiência por Jesus Cristo? Nós estaríamos dispostos a pagar o preço por pertencer a nosso Senhor e a Ele sermos fiéis? Mas, esta pergunta deve nos incomodar, deve gerar inquietação em nosso interior. Porque se talvez nós não sejamos tão corajosos para tanto, nós precisamos buscar em Deus esta coragem. Os apóstolos só se tornaram dispostos a tudo isto, quando eles fizeram a experiência, de fato, de Jesus Cristo. Eles se apaixonaram por Jesus. Eles se tornaram um com Jesus. E nós também. Só seremos prontos para dedicar a nossa vida, para oferecermos a nossa vida pela causa de Deus e dos nossos irmãos, quando nós tivermos, de fato, experimentado este profundo amor de Deus. Então, que nós possamos buscar esta experiência. O que é que falta ainda para termos esta coragem? Talvez, esta busca de vivermos a intensidade da fé, de mergulharmos a nossa vida no mistério da nossa fé, que é Jesus Cristo. Então, que nós nos esforcemos, participemos desta graça. E já que no dia de amanhã é feriado para o povo brasileiro, que nós sejamos testemunhas de Jesus para as pessoas que nós vamos encontrar. E que seja um tempo para nós santificarmos na experiência que vamos fazer de Deus nosso Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, Para que sempre seja louvado. Nós vamos cantar neste momento, o canto de preparação das ofertas, mas não nos esquecendo de colocar toda a nossa vida em sacrifício diante do altar do Senhor. Cantemos. Este programa tem o apoio dos nossos benfeitores. Seja você também um benfeitor, evangelizando conosco. Ligue para 011-4200-8080. Ligue para 011-4200-8080. Ligue para 011-4200-8080.